É gente, ainda na desregulamentação do serviço social, aliás, não só do serviço social, como de diversas outras profissões, mas agora o objetivo é desfazer ali algumas confusões que eu tenho visto por aí. E também a gente analisar quais as reais chances dessa PL tramitar e passar. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Adriano Felipe, se você estiver aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vindo. E se já me acompanha, é sempre um prazer te ter por aqui. Aqui eu abordo conteúdos sobre o serviço social com o objetivo de compartilhar experiências, trazer reflexões e contribuições que nos façam crescer juntos. E no vídeo de hoje é o seguinte, ainda dentro daquele assunto chato, difícil, mas que precisa ser abordado sim, precisa ser propagado sim, que é a PL 3081 do deputado Tiago Mitraude do Partido Novo de Minas Gerais. Caso você tenha caído de paraquedas por aqui e ainda não saiba do que eu estou falando, ainda não saiba desse projeto de lei que tem o objetivo de desregulamentar diversas profissões no Brasil, eu sugiro que veja meus dois vídeos anteriores. Onde no primeiro eu explico a PL, a justificativa do parlamentar, e te mostro a lista de todas as profissões que ele propõe desregulamentar. Vai estar passando no card aqui em cima agora. E no segundo eu dou a minha opinião sobre tudo isso, e te explico as consequências de uma suposta aprovação dessa PL na vida dos profissionais. Também vai estar passando aqui em cima no card agora. Hoje o objetivo mesmo é desfazer algumas confusões que eu tenho reparado que o pessoal está propagando, e também fazer uma análise da real chance dessa PL passar. E a primeira confusão que eu tenho notado é com relação a diploma, gente. Tão propagando que no caso dessa PL passar, o assistente social não precisará mais de um diploma para exercer sua profissão. E gente, pelo amor de Deus, é lógico que isso não é verdade. E aí eu vou te dar exemplos ali muito simples para você entender que isso não seria sequer possível. Engenharia e psicologia são duas das diversas profissões que fazem parte dessa lista. Ou seja, caso esse projeto de lei seja aprovado, elas também serão desregulamentadas. E aí eu tenho duas perguntas para você. Um engenheiro pode tocar uma grande construção sem um diploma de engenharia? Um psicólogo vai poder atender um paciente sem um diploma de psicologia? Claro que não, né gente? Tampouco o assistente social vai poder exercer sua profissão sem um diploma de serviço social. Então veja, essa PL não trata de diplomas. Ela trata de leis de regulamentação. O deputado Tiago Mitraldi, quando elaborou essa PL, ele não estava nem aí para o seu diploma. Porque ele não é o alvo. O alvo são os seus direitos, suas garantias, suas proteções legais que estão inseridas dentro dessas leis. Aí estão os alvos dessa PL. E uma categoria profissional desprotegida se torna vulnerável a precarizações de vínculos empregatícios, de precarizações na atuação profissional, salarial, enfim, o céu é o limite para eles. Agora, com relação às chances da PL tramitar e ser votada, Ora, não podemos nos esquecer que a extrema-direita ainda tem uma base muito forte no Congresso. E uma PL como essa é um projeto extremamente neoliberal, que precariza e desprotege todas as profissões. Pelo menos todas essas profissões da lista, né? Por enquanto. Muito embora nesse momento tenhamos um presidente da República de esquerda, Porém, não podemos desprezar nem desmerecer essa PL, não, gente. Porque subestimar não é o caminho correto para lidar com isso. Aliás, subestimar não é o caminho correto para lidar com nada nem ninguém dessa vida. O caminho correto é trabalhar, articular movimentos, fomentar todo o nosso repúdio contra esse projeto de lei. E aí, eu já não estou falando só do Serviço Social, mas de todas as profissões que serão atingidas por ela. E para você que subestime essa PL e diz que ela não tem nenhuma chance de passar, lá vai alguns dados que poderão te trazer de volta para a realidade. Dos 513 parlamentares eleitos, 237 são de direita, ou seja, 46,2%. Enquanto 141, que dá ali 27,48%, são de esquerda e 135 de centro, 26,31%. Reparem que a moeda de troca é o centro, porque direita e esquerda propriamente ditos, a direita está muito na frente, com 237 a 141%. E agora, continua achando que o projeto não tem nenhuma chance de passar? Tem certeza disso? Agora, tem uma outra confusão aí nessa história, que é de pensar que o fato do parlamentar, que é o autor dessa PL, o deputado Tiago Mitraldi, do Partido Novo de Minas Gerais, não ter sido reeleito, derrubaria automaticamente o projeto. E eu estou ouvindo muito isso por aí. Só que isso também não é verdade, gente. A PL está lá, aguardando o despacho do presidente da Câmara. E quando voltarem do recesso, mesmo sem a presença do autor, ela pode ser tramitada sim e pode ser votada sim. Quem disse a vocês que não? É evidente que a gente parte de um pressuposto de que, mesmo que dê tudo errado, o projeto tramite seja votado e aprovado pelo Congresso, que o presidente da República vete, porque, afinal de contas, temos um presidente de esquerda agora. Mas as coisas não são tão simples assim. Não existe uma gôndola com cada sessãozinho organizadinha, bonitinha, uma caixinha de padrões. Não. As coisas são um pouquinho mais complexas. Ele é um presidente da República e não um rei. O Estado não é ele, como diria Luís XIV. Ele tem que tecer alianças, articular com as bases. Mas vão ter coisas que fogem das suas mãos. Então nunca despreze nenhuma investida neoliberal, porque geralmente elas são vitoriosas. Infelizmente. Agora, eu, Adriano, torço ansiosamente para que ela não seja despachada pelo presidente da Câmara na volta do recesso. Para que ela nem tramite. Não seja votada. Seja engavetada mesmo, como estão dizendo por aí. Mas não se enganem. Assim como essa, virão outras tentativas. Outras investidas neoliberais contra as proteções legais dos trabalhadores. E não é fechando os olhos e fingindo que elas não existem que vamos conseguir vencê-las. Mas muito pelo contrário. É isso que eles querem. Que ninguém divulgue. Que ninguém fale nada. Para que ela seja despachada e votada, ó, na calada da noite. E aí a gente fecha os olhos, finge que não existe. Mas quando abrimos, lá se foram nossas proteções e garantias legais. Pensa nisso. Bom, então é isso, galera. Foi esse o vídeo de hoje. E olha, eu sei de uma garantia que você nunca vai perder. Que é a garantia de ficar por dentro de todas as novidades por aqui. Mas para isso, basta você fazer duas, duas coisinhas bastante simples. Que é se inscrever no canal e ativar as notificações. Daí em diante, não se preocupe. Pois essa PL já está despachada, tramitada, votada e aprovada. Ou seja, você vai ficar por dentro de todos os vídeos novos aqui do canal. E se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e comenta que também ajuda bastante. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho